Tour pela casa nova, já aqui na entrada a gente já dá de cara com a sala, ó. Tá aí a sala ali é o pintor que tá fazendo o orçamento, que a gente vai precisar pintar, dar alguns reajustezinhos. Pé direito duplo, que é essa parte mais alta. Aqui tem a primeira suíte, são duas suítes, essa de baixo vai ser a do Kennedy, ó, é bem grande. Tem o closet, aquela parede vermelha vai sair, tá gente, que eu não gosto. Aqui o banheiro, olha o tamanho do banheiro do Kennedy, dois chuveiros, ele amou esse banheiro. Aliás, ele amou tudo, né? Aí agora, saindo aqui, a sala aqui é a escada, que sobe pros outros quartos, que são em cima, são mais três quartos, um apenas que é a suíte. Tem esse banheiro aqui na sala, aqui está a cozinha, tem meus presentinhos, deixei aí ainda, só trouxe o bolo pra casa. Ó, a cozinha, o lugar de colocar a geladeira ali, micro-ondas, essa é a cozinha. Aqui fora, abre-se essa porta, vai pra área externa, onde a gente tem que mexer bastante, ó, a piscina, tem que dar uma limpada, dar uma arrumada nessa área. Ali tem um banheiro, a área gourmet, onde a gente vai fazer nosso socialzinho com a família, com os amigos e muitos vidinhos pra vocês. A casa, ela tem um corredor que entra na lateral dos dois lados. Aqui atrás tem a lavanderia, vou mostrar pra vocês a lavanderia. Aqui é o espaço da lavanderia, ó, o tanque, o lugar de colocar a máquina e o varal. Ali embaixo, gente, tem um porão, que pega boa parte da casa por baixo. Aqui o corredor, tem as arandelas aqui do lado, tem o portãozinho que separa a parte da frente e da de trás, a gente pode tirar se quiser. Mas tem o portãozinho dos dois lados, porque a antiga dona tinha cachorro. Tá vendo? Ó, essa área aqui, o outro lado também, vara lá na frente, tem outro portãozinho. Agora vamos lá na parte de cima, pra mostrar pra vocês a outra parte da casa. Essa parte aqui, ó, tem duas janelonas, ó, que dá pra colocar uma cortina legal ali. Agora vamos subir essas escadas. Jeff que tá gravando o vídeo, mostrando pra vocês a parte de cima da casa. Já na entrada, já tem aqui esse hall, que mais é uma sala, de tão grande que é. Que dá pra gente fazer uma sala íntima, ou um escritório, qualquer uma outra coisa. E logo na frente dela tem o solário, que é uma varanda, como se fosse uma varanda, porém é aberto. É um solário. Olha como que é grande esse espaço, gente. Dá pra fazer uma sala bem legal aqui. Uma recepção da parte de cima, pra gente poder socializar também quando subir pra dormir, né? Subir pros quartos pra dormir. Tem um banheiro aqui, que atende os dois quartos de solteiro, que esse é um, e esse é o outro. Esses dois quartos não tem ar-condicionado, a gente tem que colocar. Aqui no corredor, ao final do corredor, tem o nosso quarto, a nossa suíte, que é do mesmo tamanho da Duquene de embaixo. O closet é o mesmo tamanho, o banheiro é o mesmo tamanho, tudo grandão. Tá vendo? Esse closet também a gente vai ter que mudar com o tempo. Não por agora, mas vamos mudar também. E o diferencial dessa suíte, da parte de cima, é que ela tem uma varanda privativa. Essa porta, inclusive, eu vou ter que trocar, porque como ela é de madeira e a varanda é aberta, batia água e estragou ela. Ó, que dá pra frente da casa, ainda tem um pedaço de quintal, aquela parte do pé direito duplo, dá pra ver o vidro. E essa varanda, ou vou ter que fazer o fechamento de varanda, ou vou ter que colocar uma porta de vidro no lugar dessa porta de madeira, que é a opção que eu prefiro. Aí, passando no corredor, eu vou lá agora no solário mostrar pra vocês. É como se fosse uma varanda, porém ela é aberta. Só, tá vendo? Ó, tudo aberto, dá pra fazer boa coisa aqui, dá pra fazer muita coisa aqui. Dá pra fazer um salãozinho, se for fazer uma recepçãozinha de uma festinha mais íntima em cima. Dá pra gente colocar aparelho de academia, se quiser. Dá pra fazer muitas coisas, tem que ter a imaginação e o dinheiro também, claro, né? Ali embaixo, a área da piscina, a gente tem que melhorar muito ela, aqui a vizinhança. E esse foi o Tu Pela Casa, eu espero que vocês tenham gostado. No final, aí tem uma mata de preservação também.